Aê, é agora hein, vai começar o momento delas Se quiser, pode mandar apagar a luz do poste Que a partir de agora vai começar É a hashtag Fluxo DJ Paulinho Essa aqui vai pras menina que de mim só fala mal Essa aqui vai pras menina que de mim só fala mal Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Hashtag meu pau na sua boca Hashtag sua boca no pau Essa aqui vai pras menina que de mim só fala mal Essa aqui vai pras menina que de mim só fala mal Tu não paga minhas contas Tu não compra meu bujão Hashtag partir pro bailão Hashtag você tá no chão Essa é a tropa do Paulinho E aqui o bagulho é louco Não sentou, tu vai sentar-se Já sentou, senta de novo Não sentou, tu vai sentar-se Já sentou, senta de novo Não sentou, tu vai sentar-se Já sentou, senta de novo Não sentou, tu vai sentar-se Já sentou, senta de novo Os menino é, os menino é mau Os menino é mau Antes de combina E depois que combina Tchau Os menino é mau Os menino é mau Antes de combina E depois que combina Tchau Pra ela é normal Pra ela é normal, não tem dinheiro do motel Vou comer ela no quintal DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né, aí cê gosta né Hashtag fluxo DJ Paulinho Ia ficar melhor se eu mandasse apagar a luz do post né cachorro aí, tá foda